Estamos aqui numa ruelazinha, Cláudia está tirando foto, estamos tirando, fazendo o vídeo da foto. Vem aqui, estamos mostrando a ruelazinha. Conta para a mamãe o que aconteceu nessa ruela, essa ruela é muito importante aqui em Toledo. Então, a primeira suruba aqui de Toledo se originou na rua de madrugada. Foi algo que os católicos não gostaram, acharam que era uma atividade pagã e cortaram o pau dos malucos. E as mulheres tiveram as suas zonas de ruelazinha costuradas, costuradas. Mas enfim, foi aqui que aconteceu a primeira suruba de Toledo. E como você pode ver, não foi deixado nada. Nada, nada, foi tudo derrubado. Aqui, vocês podem ver, nada, não sobrou nada. Mas se fala até hoje, do ocorrido, surubão de Toledo. Mais uma vialazinha, beleza. Vou mostrar agora. Estamos sendo perseguidos por um grupo de turistas, como vocês podem ver. A gente está aqui, o outro lado, tranquilo. E a gente fugindo dessa gente, dessa praga de turistas. Mas é isso, isso aqui é Toledo. As ruelazinhas, vocês podem ver. São 11 e 11, quantas da manhã? 11 e 12. 11 e 12 da manhã. Só tem três povos mesmo, daqui, todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo, todo mundo dormindo. É isso aí. Pode ligar, gente. Valeu.